Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser um resgate de uma tag que está levemente parada por aqui, que é a tag 5 livros, em que eu escolho um tema e indico 5 livros a respeito. E o tema de hoje vai ser moda, estamos aqui num cenário diferente, com o meu manequim. Enfim, vamos falar de moda. E o primeiro livro vai ser a primeira resenha desse canal, gente, que é o Moda Intuitiva da Cris Guerra. Depois vocês, se vocês chegaram aqui faz pouco tempo, talvez vocês não tenham visto em outros vídeos, a primeira resenha, eu estava de cabelo rosa, toda quadrada, mas enfim, o que importa é que esse livro, pra mim, eu comecei com ele porque, pra mim, de todos, ele é o mais completo sobre moda. Eu acho que sim, eu vou recomendar 5 livros. Se você tiver que escolher apenas um, vai nesse daqui. Eu sou apaixonada com a Cris Guerra, ela faz parte de todo um processo da minha história, até mesmo como escritora, em questão de uma ideia do livro, enfim, a ideia do meu livro. O meu está autografadíssimo. Ele é todo de papel cochê, cheio de fotos maravilhosas. A linguagem dela é super simples. E o mais importante, ela nos incentiva a viver, a fazer o que faz sentido pra gente, que é por isso que é a moda intuitiva, pra gente não ficar seguindo o padrão, tá na moda isso, aquilo. Não, a sua intuição te diz o quê? E eu tenho várias marcações que eu fiz, enfim, gente, esse livro, eu sou simplesmente apaixonada, já deixo presente pra minha prima, eu acho assim, que é indispensável quando assim que é moda. Vamos pro próximo. Aqui agora, gente, é um livro que até foi recomendação, Use a Moda ao Seu Favor, da Carla Lemos, que é do blog Mordices, e o prefácio da Carol Conká. Gente, esse livro aqui, quem me indicou foi a Laila, que é um profissional da área de moda, que a gente já gravou live, tem aqui no YouTube, enfim. É uma pessoa que nem tinha referência pra mim de moda, e quando ela me recomendou isso, de madrugada que eu vi a mensagem, eu já comprei na mesma hora, e valeu muito a pena. Ele já não é de cocheira, de papel branco mesmo, desse papel comum. Ele é todo diagramado, diferente, colorido, ele não chega a ter fotos igual o da Gris Guerra, mas ele tem, ah, tem umas fotinhas assim, né, como se fossem umas montagens. Mas, assim, ele é fã, também fiz marcações aqui. Ele fala de moda também. Pra falar a verdade, o título dele, esse aqui tem resenha aqui também, gente. O título dele, eu acho que não favoreceu o livro, porque o título tem cara de reportagem de revista de moda. Clichê. Usa a moda ao seu favor, pra você aprender a usar. E aqui não, ele fala também sobre aceitação, o outro fala sobre intuição. Esse aqui fala sobre aceitação, sobre o processo dela, de outras pessoas, o contexto histórico, então, assim, pelo menos quem tem a minha idade, eu acho que vai se identificar mais ainda. Então, assim, ela mostra como que a gente tem que fazer o que é importante pra gente, não ser escravo da moda, mais uma vez. Eu acho que todos esses livros que eu trouxe, o principal objetivo é a gente entender que a moda, ela serve pra nos representar, e não pra nos aprisionar. Entende? Vamos pro próximo. Vou tentar falar rapidamente de cada um, porque praticamente tem resenha aqui no canal, então, pra saber mais detalhes sobre o livro, a gente vê na resenha. O próximo livro é E se eu parasse de comprar? É outro livro que o outro, o nome, na minha opinião, o título não favoreceu. Esse é a capa. Eu até falei na resenha recente, não gostei dessa capa, mas, enfim, comprei mesmo jeito, foi uma recomendação que eu vi num podcast. E aí, eu achei que valia a pena a temática, e valeu muito a pena. E esse aqui fala sobre financeiro, digamos assim, porque a Joana, ela se viu endividada e resolveu fazer um compromisso consigo mesma de ficar um ano sem comprar nada de moda. E aí, que foi todo o desafio e mostrou como que ela tinha possibilidades dentro do guarda-roupa que ela não imaginava, como que ela dependia, como que era uma escora mesmo, era um vício depender da próxima novidade, do que tá na moda pra se sentir bem. E é todo um processo, assim, bem particular. Os outros dois são um pouco mais técnico do ponto de vista, assim, de assunto de moda. Esse aqui já toca um pouco mais no... na própria história dela, mas eu acho que é completamente total e relacionado com moda. É muito bom. Tem a resenha também. Eu acho, assim, que vale muito a pena. Eu comprei na época, eu até falo na resenha, eu comprei porque eu tava me sentindo que eu tava comprando livro demais e coisa demais. Não necessariamente coisa de moda, porque eu nunca fui a louca de comprar. Ai, não resisti àquela bolsa, àquela blusinha. Não, nunca fui assim. Mas eu me vi num momento de muita compra, de uma... uma ansiedade e uma compulsão. Não compulsão, na forma exagerada que ela fala que ela teve, mas... Enfim, achei que era um momento de comprar e achei que valeu muito a pena estar nessa lista aqui. Vamos para o próximo. O próximo, gente, vai ser um livro que... Eu não terminei de ler. Ele ainda citou na metade, já faz um tempinho que eu comprei. Mulher, roupa, trabalho. Como se veste a desigualdade de gênero. É da Mayra Cota, que eu não conheço. Eu comprei porque eu conheço a Thais Farage, que eu acompanho o conteúdo dela, o podcast que ela tem com as fatos de galoche. Conheci através das fatos de galoche. E eu achei que valia muito a pena porque eu gosto muito do posicionamento dela. Ela é uma pessoa que até então só vestia preta, trabalha com consultoria de imagem. E assim, eu gosto muito do como ela prega a moda, como que ela se posiciona. Eu achei que valia a pena comprar. Por que eu não terminei de ler ainda? Gente, o livro, eu achei ele levemente técnico. Para mim, ele parece um pouco de TCC. Por quê? Elas estão fundamentando muito bem. Então, você tem muita fundamentação histórica do feminismo e da história como um todo. E aí que, tuf, bate na minha ferida que eu não tenho. Não sou muito chegada em história. Eu tenho super dificuldade com essas coisas, teorias, conceitos, nesse sentido, assim, movimento histórico. Ah, porque o impressionismo, o iluminismo. Ai, gente, sério. Tipo, isso não entra na minha cabeça. Então, para mim, está sendo uma leitura mais lenta. Só que, mesmo assim, eu acho que se eu tenho que recomendar cinco livros de moda, vale muito a pena porque isso, ele está mostrando um panorama com uma visão, assim, muito ampla, muito importante, igual o... esse slogan que eu subtítulo, como se veste a desigualdade de gênero. Eu achei perfeito isso porque é um livro praticamente, na verdade, que fala de feminismo através do olhar da moda. Essa que é a verdade. Então, assim, eu achei que vale muito a pena. Só estou lendo devagarzinho por uma questão particular. E o último livro, gente, que eu quero recomendar, mas vai ter uns bonosinhos, é um livro que, ironicamente, eu não li e nem abri ainda porque eu comprei, mas não abri, que é o Moda com Propósito do André Carvalhão. Por que eu resolvi colocar esse livro aqui, gente? É um livro que eu já vi falar muito dele, já tem de presente para uma outra prima, ela já leu, já gostou muito e pelo que eu tenho visto falar dele, é um livro completo também, ele nem é pequeno, né? É um livro completo e eu preferi nem abrir porque como eu comprei, na época que eu estava comprando livros demais, eu comprei por causa de uma promoção que ele estava com 50% de desconto, ele custa 60, estava por 30, eu falei, eu vou comprar assim que eu tiver num momento bom, eu vou ler. Mas mesmo assim, eu quero recomendar ele aqui porque eu quero ter uma lista mais completa de moda e eu tenho certeza que ele vai fazer valer cada coisa boa que eu li sobre esse livro. E aí, gente, o que eu vou dar de bônus aqui, bem rapidinho porque o vídeo está longo. Para quem gosta da moda de uma forma mais técnica mesmo, de estudar, igual eu cheguei a terminar o curso de design de moda, tem outros três livros que eu vou falar muito rapidamente. 101 lições que aprendi na escola de moda. Para falar a verdade, esse livro resumiu toda a minha faculdade de moda em 101 lições com parágrafos curtíssimas e algumas pequenas ilustrações. Sério, gente, é um livro assim, resumido e completo sobre coisas técnicas de moda. Tem esse outro livro aqui que eu também não li, mas eu achei que vale a pena recomendar porque Do Tornozelo para Baixo, A História dos Sapatos e Como Ele Define as Mulheres. Eu comprei naquelas promoções, aquelas feiras de livros que passam pelas cidades e pelos shoppings. Paguei R$10,00. Ele está até bem gastozinho, sim, você pode ver que está bem rarinho. E o pouco que eu foliei eu achei bem interessante porque ele fala da história do sapato. Então, para quem gosta de história, de entender, vai gostar muito. Eu, como eu falei, eu tenho dificuldade com história do ponto de vista teórico, assim. Agora, a história, tipo, do jeito que é contado aqui me parece diferente do contexto histórico do outro livro. Então, está na minha lista de livros para estudar. E para fechar com chave de ouro, antes de fazer a faculdade de moda, eu tinha estudado esse livro aqui. Gente, e assim como o outro, esse daqui é o resumo do resumo do resumo. E esse aqui, para mim, isso daqui é uma faculdade de moda. Sério, tem conteúdos aqui importantíssimos. Eu estudei ele de cima e embaixo, rabisquei, escrevi. É um livro muito... Ah, eu não falei o nome do livro, né, gente? Fashion Design, Manual do Estilista. Ele, literalmente, sério, ele é um manual do estilista. É um livro que, para quem quer estudar moda, se você está pensando em estudar moda, eu sugiro, estude esse livro. Se você estudar esse livro e entender que ele fez sentido para você, aí você aprofunda no estudo. Porque ele é muito completo do ponto de vista que eu considero técnico da moda. Pois é, gente. Chega de falar. Era tag 5 livros, virou 8, mas tem uns bônus aí no meio do caminho. Era só para poder recomendar mesmo. E eu quero pedir, se você chegou até aqui, provavelmente você gosta muito de moda e me recomenda aqui. Eu tenho uma lista de livros lá na Amazon para comprar, que eu quero... como que é da Coco Chanel, gente? Aquele do Evangelho do Coco Chanel. Tem outros livros de moda que estão na minha lista, então me recomenda de livros aqui que falam assim, não, você tem que ler esse, esse livro tem que fazer parte, quem sabe eu até gravo uma segunda edição desse vídeo aqui. No mais é isso, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir, para ajudar na divulgação desse vídeo e curtir, se inscrever, compartilhar. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.